Fala rapaziada que acompanha nosso canal, beleza? XRE 2019 2019 2019 XRE E entre aí pro nosso rastreador da linha GP Motozinha aí nova, zero bala pessoal Instalação em apenas 10 minutos Nosso rastreador Pra moto XRE 2019 Fala alguma coisa meu bacana Ele colocou agora o rastreador né Eu vou fazer um teste aí com ela E vou enviar pra ele um vídeo Falando sobre a performance do rastreador né Até então pelos vídeos que eu tenho visto aí Eu gostei muito E a explicação que ele deu aqui é muito detalhada É muito fácil mexer com o aplicativo E aí daí então Eu vou fazer esse vídeo e vou enviar pra ele A resposta desse produto aqui que eu estou adquirindo agora É isso aí rapaziada Bom, pra simplificar Ele vai estar usando o equipamento Vai estar fazendo a análise dele Pelo que ele achou E depois ele vai mandar um vídeo aqui Vocês vão estar vendo aí o depoimento dele Do que que ele achou aí do GPS aí E a gente vai aguardar esse vídeo Pra vocês terem a satisfação do produto também Beleza rapaziada Um abraço aí a vocês Quem tiver interesse Descrição aqui embaixo Tem um link, beleza O WhatsApp também Um abraço pessoal Tchau 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 Tchau